Saudações, bem-vindo a mais um vídeo, bem-vindo ao programa Solteira Língua. Hoje vamos tecer um comentário e analisar um pouco a situação do falecimento do nosso grande ídolo, o produtor Ben, e a situação atual e a situação futurística em relação à sua profissão e em relação à sua empresa. Mas, claro, dentro desse desaparecimento físico do produtor, o que acha que pode vir a mudar de bom ou de errado nesse ramo da cultura, na área de música como contato? Bem, eu acho que o que as pessoas têm que fazer é aqueles que tinham ele como ídolo, que seguiam a mesma área com ele, abraçar com o cara a área da cultura, e fazerem valer aquilo que ele já fez. Porque se não o fizerem, se a música morrer, obviamente, é porque o Ben morreu, não pode ser por aí. O que tem que acontecer é que as pessoas continuem a trabalhar, mas trabalhar para valorizar o esforço do Ben. O que eu espero, por exemplo, tem alguém muito apaixonado pela música miçambicana, que é o Fred Josias, não porque era um concorrente direto do Ben, porque eles já eram amigos. Ele, eu sinto que pode ainda continuar a fazer valer a cultura, não as empresas do Ben, mas sim a cultura. Em relação, por exemplo, das empresas do Ben, resta saber se o nível de sociedade que ele tinha, porque pode ter até alguns sócios, que eles estavam em que nível, não é? E que não venham aqui a discutir o patrimônio, mas sim que venham aqui para discutir como fazer isto manter ou crescer, fazer upgrades, não é? E aí é o que eu espero. Sim, se normalmente diz-se que moçambicanos são maus gestores, gestores empresariados, porque se olhamos para a onda da nossa sociedade, muitas empresas criadas são dos antigos mais germanos, mas a empresa deles pode crescer, ser mais destacada. E que a partir do momento que o dono morre, a empresa falece. Será que o Ben terá deixado um legado com alguém que vai poder levar isso avante? O legado do Ben já foi deixado. Ele já fez o que ele podia fazer em vida. Se ele tivesse mantido, ele teria continuado talvez a trabalhar e melhorar os serviços, tudo o que ele tinha para fazer. No entanto, o que tem que acontecer, eu quero crer que tenha um grupo que era a sociedade dele, que agora não venham a discutir, distribuírem o que tem. Tem que discutir como fazer Strong Life ser uma verdadeira televisão, aquilo que era o sonho dele, ser uma televisão competidora no mercado. É o que eu espero. O que você acha que vai ser da esposa ou da família? Nós, em Moçambique, bom, Elisa precisa agora, ficar calma, só para não entrar aí em redes e discutir coisas que é necessário. Ela tem que ficar calma por um período. Mesmo a família Mourinho, pode lhe dizer, mamanhana, pate-me nele, porque você ainda é jovem, não porque a vida dela parou, porque o Ben terá se passou. Mas quando diz mamanhana, pate-me nele, pode traduzir para mim? Tipo, mamanhana, ô, Nora, o nosso filho disse, senhora, não sabemos que ele estava doente e foi embora. O que é certo é que nós vamos aqui te ajudar a ficar indulto, mas não precisas andar, precisas dar continuidade na sua vida normal. Então, na nossa tradição não tem aquela cláusula que quando morre um homem tem que vir outro homem a substituir. Ah, já mudamos, já crescemos, já saímos dessa. Eu acho que a família Mourinho é tão simples, sabe que, se calhar, não precisa disso. Ele é do Coutinho, né? É do Coutinho. E você, o vídeo foi curto, entretanto, desde o seu ponto de vista, o que você achou do vídeo. E deixe suas considerações e comentários para que possa salvaguardar e ajudar a família Mourinho nessa situação. Por isso, até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho